Quer aprender a receita de bolo mais pesquisada no Google? Assiste esse vídeo! Oi, galera! Hoje eu vou ensinar a vocês uma receita fácil, mas que muita gente tem dificuldade de fazer, que é o bolo de cenoura. E pra dar um toque especial, a gente vai usar algumas especiarias. A primeira coisa que a gente vai fazer é bater no liquidificador os ovos, o óleo, um pouquinho de gengibre, a cenoura e o açúcar. Bati os ingredientes, agora eu vou peneirar a farinha de trigo. É sempre bom a gente peneirar pra evitar que fique aquelas bolinhas de farinha de trigo no meio do bolo. Vou juntar o sal, uma pitadinha de sal, que a gente sempre usa em doce, pra realçar o sabor. E aqui eu tenho cravo e canela. Vou misturar com a farinha. E agora eu vou juntar o que foi batido no liquidificador. Agora, pra gente misturar a farinha com essa parte mais líquida, batida no liquidificador, eu vou usar um fuê, que fica mais fácil. Vou colocar o fermento e misturar. Bom, vocês podem estar se perguntando por que eu não fiz tudo no liquidificador. Coloquei a farinha, tudo no liquidificador. Até poderia colocar o cravo, a canela também no liquidificador, mas a farinha é preferível bater na mão. Porque não sei se vocês sabem, mas quanto mais a gente bate a farinha, mais vai desenvolver o glúten. E aí ajuda que o bolo fique solado. Não é o que a gente quer nesse caso. Untei com manteiga e enfarinhei a forma. E agora eu vou colocar a massa. Eu vou fazer uma nessa forma, que é a forma de pudim. E vou fazer alguns cupcakes também, que a gente pode usar essa mesma massa pra fazer cupcake. Pra facilitar de encher as forminhas, eu vou colocar aqui. Bom, gente, então aqui eu dividi uma receita numa forma pequena de pudim e em 12 cupcakes. Se fosse a forma inteira, redonda, de diâmetro de 25, tá? 25 centímetros de diâmetro. O tempo vai variar, porque nós temos tamanhos diferentes. Na de 25, mais ou menos uns 45 minutos. Aqui vai variar um pouquinho. O cupcake, uns 15, 20 minutos. E aqui, uns 30 minutos, acredito que já esteja no ponto. Mas, pra verificar, aquele velho truque do palitinho. Pega um palitinho, coloca, se a forma for inteira, no centro do bolo sempre. No caso dessa daqui, não vai ser no centro. O palitinho saiu limpo, pode tirar do forno. Então vamos colocar 180 graus, tá? Agora a gente vai fazer uma calda pra colocar no bolo de cenoura. É aquela calda tradicional, bem simples, facinho de fazer. Então eu vou colocar aqui na panela água. Açúcar. Já vou ligando. Chocolate em pó, tô usando 50%. E um pouquinho de manteiga. Assim que começar a ferver, a gente vai contar mais ou menos uns 4 minutos. Aí ela vai estar no ponto pra gente já colocar em cima do bolo. O ideal é a gente fazer essa calda quando o bolo já estiver pronto, já estiver desenformado. Que assim que ela ficar pronta, a gente coloca em cima do bolo e aí ela seca por cima do bolo. Tirei do forno os bolinhos. Agora pra desenformar esse daqui, eu pego uma faquinha e passo com cuidado por toda a lateral da forma. Coloco um prato por cima e viro. E torço pra cair. Aí, se você quiser virar, pode pegar um outro prato. Ou, se for pequenininho e você tiver habilidade, pode virar. Agora eu vou colocar a calda que a gente fez de chocolate nesse daqui. Antes da calda secar, a gente pode colocar um confeitinho por cima. Aqui nesse bolo, eu usei o dobro de calda do que a gente tá passando no vídeo, tá? Porque eu quis fazer aquele que a gente corta e vaza calda, bastante calda. E aqui no cupcake, eu fiz uma ganache, que é uma mistura de partes iguais de chocolate e creme de leite. Usei creme de leite de caixinha e chocolate meio amargo. Vou usar um bico pitanga, no caso aqui eu tô usando um M, tá? E aí, a gente vai colocar por cima do cupcake. Aqui no cupcake, eu vou usar o mesmo confeito que eu usei no bolo maior. Só que eu usei um pozinho pra deixar ele dourado. É um pozinho comestível que a gente encontra em casas de confeitaria. Coloco num potinho o confeito e um pouquinho do pó, tampa, chacoalha e aí ele fica dourado. Receita de hoje finalizada. Curte, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho também. Até o próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como fazer uma rosa com o mesmo bico que eu usei pra fazer o outro desenho. O bico 1M. E aí vocês podem também usar a criatividade de vocês e fazer a decoração que vocês quiserem. Como é que é? Quero aprender. Pra facilitar de encher as forminhas, eu vou colocar aqui, que fica... Eu tenho que fazer coisa de teatro, gente. Vai. Ah, ficou tão bonitinho. Que perdoe.